Eu tô sentindo que a galera anda entediada Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma Que vai celebrar nossa fada de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse letrão Eu vou enfiar um palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse letrão Eu vou enfiar um palavrão Mas eu tô vendo que a galera anda entediada Não tá fazendo nada, eu não tô dando risada Daí qual é? Vamos lá moçada Vamos agitar, vamos calma detonada Esse nosso povo anda tão chutado Quando não é um vereador roubando um deputado Eu quero me salvar, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra celebrar nossa fada de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse letrão Eu vou enfiar um palavrão Eu vou enfiar um palavrão De novo Eu quero me salvar, quero lavar a alma Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma E pra coroar nossa falta de assunto Vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse letrão Eu vou enfiar um palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse letrão Eu vou enfiar um palavrão Eu não tenho nada pra dizer Também não tenho mais o que fazer Só pra garantir esse letrão Eu vou enfiar um palavrão COOL